Olá, aqui é o Hermelino e esse é o canal Falando de Loja. Não ignore o cliente nunca. Deixa eu te dar um exemplo do que eu quero dizer. Às vezes, a gente chega num posto de gasolina pra abastecer o carro e encosta numa bomba. Aí você olha e vê que os outros frentistas estão ocupados, estão abastecendo outros carros. Mas ninguém dá a menor bola pra você. Você fica parado ali, olha pra um lado, olha pro outro e parece que você é um fantasma ali. A vontade que dá é dar partida no carro e ir embora. Não é verdade? Porque é uma situação estranha, você fica ali completamente ignorado. Por outro lado, se você passa por essa situação, chega, encosta, você vê que os outros frentistas estão ocupados. Mas alguém olha pra você e te cumprimenta e diz, ah, já te atendo. Fica extremamente difícil ir embora. Agora, fica constrangedor, fica muito mal educado a gente tomar essa atitude de ir embora. Você espera o frentista desocupar pra vir te atender. Não é assim? Na loja, acontece a mesma situação. Às vezes, estão todos os vendedores ocupados e entra um cliente na loja. Não é raro esse cliente ser completamente ignorado. A sensação que ele vai ter é a mesma que a gente tem quando está num posto de gasolina e acontece esse exemplo que eu dei. A tendência do cliente é olhar pra lá, olhar pra cá, se sentir ignorado, se sentir um fantasma ali e, claro, ir embora. Tudo que a gente não quer é que os clientes vão embora da nossa loja sem comprar. O que fazer nessa situação? A mesma situação que aconteceu no posto do exemplo que eu dei. Olha pro cliente e mostra pra ele, demonstra pra ele que você percebeu que ele está na loja. Receba ele, mesmo estando ocupado. Olhar pro cliente e cumprimentar já é suficiente pra reter esse cliente ali, pra mostrar pra ele que ele não foi ignorado. Que a gente notou a presença dele e que é um prazer que ele venha, que ele entre na nossa loja. Você pode até sofisticar um pouco mais isso. Se você está atendendo um cliente e percebe que tem um outro cliente ali que entrou na loja, seus colegas estão ocupados e ele está olhando alguma coisa interessada, peça permissão pra esse cliente que você está atendendo. Use uma técnica muito simples que sempre dá certo e funciona. A técnica é a seguinte, você está com o cliente, você pede pra ele a permissão pra só cumprimentar o outro cliente. Como? Você vira pro seu cliente e diz assim, posso te pedir um favor? Eu só vou cumprimentar aquele cliente ali e já volto, pode ser? 99% das vezes, pra não dizer 100, os clientes concordam. Naturalmente eles dizem sim, claro. E você vai até o outro cliente e faz a mesma coisa. Você já chega pedindo um favor pra ele. Dizendo, olá, tudo bem? Deixa eu te pedir um favor? Eu estou terminando com aquele cliente e já venho te atender. Pode ser. Na absoluta maioria das vezes, os clientes concordam. Eles se sentem recebidos, atendidos. Tanto que não é raro, às vezes, acontecer de um colega seu desocupar antes de você e ir atender o cliente e o cliente dizer assim, não, não, eu já fui atendido. Eu estou aguardando aquele vendedor ali. Não é verdade? Então veja bem, é fundamental que a gente não ignore os clientes, mesmo quando a gente esteja ocupado. Isso é importante, a gente retenha o cliente na loja, é um privilégio. Tanta porta pra entrar, ele entrou na nossa porta, não é verdade? Então a gente não pode desperdiçar essas oportunidades. Ok? Concorda comigo? Enfim, se você gosta de bater papo sobre loja, o lugar é aqui. Curte o vídeo, se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito, curte nossa página no Facebook, você é sempre bem-vindo aqui. Beleza? Eu te vejo por aí. Um abraço. Um abraço. Música 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 Tchau, tchau.